Quando vai, sentindo o um pão de perdoa, o um bocarno vai lá, 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 vai lá. E na ponta para dar aquela espelha, aquela guardada na colinha, aquela espichada na ponta do pé, Sentindo o corpo. Vai soltando, vai fazendo esse braço pela lateral. Vai começar a ficar devagar, despertando esse corpo, movendo os pés. A gente vai sentindo a lombar, o pouquinho do meu lugar.